No caso de médico de família, um clínico, isso teria suficientemente médicos para abastecer este tipo de atividade dentro da medicina. O que eu acho que falta, e outros profissionais falaram, são os especialistas realmente. E aí vai, a opinião das residências, das especializações, isso seria uma maneira também de melhorar o abastecimento de médico especialista? Se aumentasse o número de vagas, com certeza. É que a gente tem uma visão muito daqui. Sabe que a qualidade do médico gaúcho, das faculdades gaúchas, é completamente diferente. A gente tem uma visão do Nordeste lá, que a gente sabe que a dificuldade também é grande em questão de nível educacional. Então, aqui a residência, olha, a gente passa por isso, realmente é mais uma faculdade, é outra coisa, é exigido. E a nossa profissão é complicada, porque nós fizemos o vestibular mais difícil que tem. Daí tu estuda seis anos, depois tu faz um outro concurso para entrar na residência, que é uma luta. Daí depois tu passa três, quatro, cinco anos, de repente, conforme a especialidade, e daí depois tu sai a fazer concurso para poder te estabilizar. Então, nós estamos sempre realmente sendo testados. E eu acho por isso que o médico tem que ser valorizado. E na especialização é a mesma coisa. E nós temos que dar condições para os especialistas, um hospital. Claro que eu acho que o ESF é muito importante. Mas eu vou te dar um exemplo, uma equipe de saúde custa para o município 55 mil. Sabe quanto o governo nos ajuda? 16 mil. Todo o restante é com o município. Ah, eles vão fazer uma UPA, nós estamos construindo uma UPA aqui no bairro Charlau. Eu estou louco que demore mais um pouco, sabe por quê? Porque tem que pôr 200 funcionários para ela funcionar. Quer dizer, o custeio é complicado. Não adianta tu fazer só a parte física e depois como é que tu vai rechear isso aí. Então, é complicado, não é fácil isso aí. A manutenção, ela é muito alta, né? E aí o governo federal não ajuda nessa manutenção. Não, e nós temos aqui em São Leopoldo um grande problema, que é a plena. Nós temos saúde plena. Mas que é muito mal remunerada. É que ela foi pactuada muito abaixo do valor que deveria ser. Tem uma cidade de 220 mil habitantes, um único hospital, com quase 300 leitos. Nós recebemos 1 milhão e 800. Canoas recebe 9 milhões. Tem alguma coisa errada. Será que é por ser partido diferente que o nosso? Então, não pode. E nós estamos indo atrás. Repactuar isso aí para que o município possa sobreviver. É porque nós gastamos aqui 36% da arrecadação em saúde. E daí, se tu olhar, tem problema. Então, vai ver que esse dinheiro está sendo mal aplicado. Eu estou aplicando mal? Não sei. Eu pedi para fazer um estudo disso aí. Porque não dá. Tu aplicar 36 milhões, 36% do teu orçamento em saúde e não aparecer. O governo federal dá 6, um pouco, por cento, para distribuir para a saúde? Pois é. E nós aqui aplicamos. Mas eu ainda questiono esses 36%, porque eu não estou vendo nada disso aí. Então, porque a gente faz isso. Pô, será que tem muito funcionário nos pau? Será que tem muito funcionário fora? Porque tu gasta muito com folha de pagamento. A gente tem o funcionalismo público. Nós temos uma folha bruta de 20 milhões. Quando tem uma arrecadação mensal de 21, às vezes 23, às vezes 25, outras vezes até menos. Quer dizer, isso é um percentual altíssimo que a gente gasta com folha de pagamento. E isso aí que nós vamos ter que rever. Nós vamos fazer um estudo. Realmente, assim, ver aonde está o que tem um furo aí. E a gente tem que fazer com que os atuais funcionários, nossos servidores, cumpram o seu papel. Eu acho que a gente valoriza, faz tudo. Mas tem alguma coisa errada. São mais de 5 mil funcionários. E que nos consome 20 milhões. E não sobra nada para investimento. Então, não adianta o governo nos dar um prédio, se a gente é que tem que rechear. E depois com pessoas e equipamentos. E essa situação, essa estrutura já vem de administrações anteriores. Então, tu pegaste, o senhor pegou a coisa feia, as dificuldades maiores. E ainda com um compromisso muito grande de ter que resolver isso, sem o apoio governamental? Ah, sem dúvida. E tu tem uma demanda reprimida. E daí, às vezes, tem uns secretários mesmo que reclamam. Ah, mas nós estamos recém 8 meses, 9 meses e já querem tudo. Eu digo, mas as pessoas já estão sofrendo há mais tempo. Elas não começaram a sofrer em 8 meses. Elas estão há mais tempo esperando, estão na fila. Ou a sua rua não está calçada. Ou o buraco. E história, chega uma hora, não interessa se só eu, foi meu antecessor, é o governo de São Paulo. Então, a cobrança tem que existir, eu acho. Só que, claro, dentro de uma lógica. Eu tenho uma promessa aqui em São Paulo. Eu vou fazer um hospital. Mas eles não podem querer um hospital agora. Não tem como fazer nesse exato momento. Mas vou fazer um hospital. E isso sim, eu quero tempo. Agora que eu deveria ter melhorado mais a saúde, eu acho que eu tenho que melhorar. Isso sim. Eu sempre digo na reunião do secretariado. Para consumo interno, nós estamos indo muito bem. O que é o consumo interno? Nós enxugamos 10 secretarias. Nós fizemos uma secretaria que é de proteção animal, que não tinha. Que a gente sabe que hoje em dia, hoje está todo mundo preocupado. Eu acho que a gente deve se preocupar. São Leopoldo tem mais de 5 mil cachorros abandonados. Isso não é só São Leopoldo, qualquer cidade tem. Então, a gente tem que fazer serviço de castração, cuidados. Nosso canil está sucateado. Nós vamos ter que mexer. Tem que fazer sala de cirurgia, que lá não funciona. Então, tem muitas coisas. Mas eu digo para consumo interno, está bom. A gente está tentando poupar, estamos diminuindo. Mas, para o nosso contribuinte, às vezes as coisas não aparecem. Claro, agora estão fazendo alguns calçamentos, asfaltando ruas e tal. Mas eu acho que ainda deveria ter mais visibilidade. Mas a gente não faz mais, o problema é financeiro. Herdamos uma dívida de 360 milhões. Então, às vezes eu vejo municípios reclamando de dívida de 10 milhões, 5 milhões, eu acho graça. A nossa é 360. Mas aqui nós temos um belo exemplo, e pena que não vem de cima também essa atitude de tentar enxugar as despesas que estão mal feitas, e gastando de uma forma inadequada várias coisas, não dando para o básico, para as coisas principais. Um belo exemplo que o senhor está dando, que pena que o governo federal não assume isso também, de enxugar as despesas deles, para poder ter um dinheiro a mais para as coisas básicas da população. O governo federal fez diferente, inclusive. Aumentou o número de ministérios, enquanto nós estamos enxugando. Mas sabe que isso aí tem coisas políticas, e até o ano que vem. Eu quero ver depois do ano que vem, depois do ano eleitoral, como é que vai ser. O que vai acontecer? Porque vão maquiando, maquiando, uma hora essa bolha vai estourar. Porque tu sabe que a inflação existe, estão maquiando dizendo que não tem inflação, é só tu ir no supermercado, não precisa nem ser grande economista, tu vai no supermercado, tu sabe que a coisa está difícil. E assim vai indo. Então, essa bolha vai explodir. E é questão de tempo. Então, acho que eles vão segurar ao máximo até a eleição, e depois eles vão ter que fazer o arrocho. E tem que ser, porque senão não há. Não há quem aguente. É o que eu sempre digo aqui de Sanopoldo, eu não sei onde a nossa cidade ia parar. Se continuasse nesse ritmo de endividamento. Ia chegar uma hora, não tem. Porque assim, tu tem que ver o que tem de convênios que não foram honrados, não foram pagos. pagava a primeira vez, pegava o dinheiro, daí a contrapartida não dava. Nós estamos tendo que devolver dinheiro de convênios que não foram honrados à nossa contrapartida. Quer dizer, é uma judiaria. Nós temos parte da cultura que é importante, estamos devolvendo, porque em tempo hábil não foi feito o pagamento. E assim vai. É uma loucura. Cada vez que tu abre uma gaveta, tem um probleminha. Mas assim, aí eu já estou dizendo que eu não quero mais reclamar de dívida. Nós temos que olhar para frente, tem muito o que fazer. Sanopoldo é uma bela cidade, é uma cidade, dá para dizer, rica, né? Só que a gente tem que cuidar. Só onde vai... Nós temos que enxugar, na verdade. É o que a gente está tentando fazer. Bom, nós vamos a alguns instantes aí, para intervalo, e voltaremos com o doutor Aníbal, prefeito de Sanopoldo, revelando outros tipos de projetos e coisas importantes na saúde e para São Leopoldo.